Hey guys, oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje a gente vai aqui jogar Fly Cry 3 pra vocês E agora a gente, olha que legal isso, e a gente vai Ir atrás lá da Sidra, levar os nós, levar a faca para Sidra Vamos saber, vou tentar pilotar isso daqui, né, porque A última vez não deu muito certo, né, eu caí com o negócio, né, de morrer E eu acho que eu não tô sabendo controlar muito isso daqui Agora consegui, eu acho Tchau 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 Olha, tamo já chegando já no local Bem rapidinho Agora, será que eu tenho teleporte pra ir lá na Sidra? Não, onde que eu tô? Onde que aí é pra Sidra, gente? Vamos lá, teleporte rápido A caverna da alocona da Sidra lá doida das cabeças? Eu acho que eu tô no final do jogo, gente Eu tô meio assim porque eu não quero acabar esse jogo logo Porque eu tô gostando desse jogo, gente Eu sei que tem os outros, né Mas eu não quero Não quero trocar ainda, tá muito bom Ele é meio doido, né, não dá pra ir lá no final do jogo Ele é meio doido, né? Vamos lá Vamos lá É, vai Vamos lá Vamos lá Deixa eu ir lá Vamos lá Ele achou que ele ia falar que era você, Citra. Acho que ela achou que ele ia falar isso. A gente vai falar que ele ia 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 falar sobre a vida. e pediu para slá-lo. Ele levou o corpo de seu corpo e levou a força da morte dos mortos. E quando ele estava pronto, ele caminhou o caminho da lotos. O gairo rose de stillas, e o guerreiro levantou seu dagger. Ele cortou o gairo do gairo, cortou o gairo do gairo. O gairo do gairo fell para a terra e se tornou na terra. Os descendentes do gairo se tornaram os rákiens. Nosso povo. Agora outro gairo se tornou. Prova que você esteja valente. Ajuda-nos a liberar nossos guerreiros captivos. E eu lhe darei o poder que você deseja. Ela parece bem o Vaas. E eu lhe vejo em breve. O gairo. Deixa eu sair, cara. Como que faz para eu sair desse templo aqui, Sira? Oh! Pegando fogo aqui, gente. O que? 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 Então bora lá. Vai lá. O ruim é que não tem teleporte. Entre dois lugares tem que ir andando. Tem que achar. Ai. Esse aqui é legalzinho, hein? Tem que achar. Nossa. É muito dirigir um planador. Bater palmas pra mim mesma. É que eu sei dirigir muito um planador. Corrido. Oh, povo. Au. Os carros estão sendo atacados? Vamos mudar os carinhos, nossos amigos. Cadê os caras? Acabei morrendo, meu. Onde está o lugar que a gente tem que ir? É por aqui. Vamos lá. A da música, né? Estranha. Esses caras que estão enchendo o saco aqui. Estão seguindo esse povo. Estranha. Ai. Sebreu. Ah, matei o amiguinho dele O cara foi sem querer, sabe? Sem querer Ele mordeu com a boca Pra se curar O cara é um guênio Tem inimigo aqui, ó A gente vai assim, ó Quanto menos inimigo é melhor A gente tá fazendo a coisa Dá licença, paga Ai, ai, ai Ai, 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 vai, 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 explodir Explodir, eu dei pra cá Colou a ri, não é Jason Carro Já é Elvis, né? O carro Ó, tem umas andorinhas aqui Cara, você tá morto Parece que foi atacado Opa A gente tem que ir atrás de quem mesmo aqui, que eu não lembro Ah, esse cara aqui, não sei quem que é É da luta que a gente tava Vamos lá Vamos falar com o líder Arme um explosivo no caminhão de combustível Eu não entendo Vamos subir na caixa d'água Eita A gente tem que aguardar na caixa d'água Vamos aguardar Estou vindo aí Aqui tem um sniper Tá, tem mais gente aonde? Tchau Ó, essa arma é boa hein Esse povo não era do vaso não Isso daqui Opa Onde que estão atirando em mim? Tá Tem mais gente aqui Esses caras não param Eu tenho que subir no caminhão de carga Falando que eu desço aqui Cadê o caminhão de carga, gente? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Tá Eu gosto da arma deles hein, vamos 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 chegar até o comboio Vai caminhão, vai pro outro lado Vamos Oh coisa Tente esse carro é lerdo Tô chegando Cheguei Cheguei Salve o prisioneiro dos caminhões Tem prisioneiro aqui? Filho da Era o vaso mesmo